Com licença. Nossa, cheirinho bom, hein? Tá até me dando uma fome. O rango deve ser aqueles da hora. É, o rango daqui é da hora. Você trabalha aí? Trabalho. E você? Cadê seus pais? Eu cresci na rua. Eu não tenho pais. Desculpa, eu não sabia. Na verdade, eu nem sei o que é essa coisa de pai e mãe, sabe? Eu cresci na rua, tem que se virar sozinho. É cada um por cada um, sabe? Sei. Acho que eu tive uma ideia. Você não quer ser meu convidado especial para provar meus sanduíches? Sério? Sério. Tudo por conta da casa. A gente podia começar com um cheeseburger duplo, que tal? Uau! É nóis! Então vem comigo.